Ah, manganela e ariete. Acho que era na era 4. O que é que precisa ir pra era 4? Universidade, centro de vila auxiliar ou igreja. Só que tu tem que fazer 2 dessas unidades, então faz uma igreja e uma universidade, que vale mais a pena. E pega muro refortificado e torre de guarda. Hum, parei. E também continuarei pesquisando na ferraria. Alô? Metal, o que você fez, Metal? Ué, tô só roubando o seu worker ali. Uau, WTF? Sai, 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 sai. Quanto que custa comida? Nossa, a comida tá cara. Ué, peraí, ê! Tudo rápido! Que isso? A comida tá cara, mas eu vou comprar um pouquinho pra pesquisar. Acho que vai valer a pena. Pô! Essa zoeira aqui, bambiro. Hã? Ei, Metal. Cavalaria é coisa de boiola. Que isso, mano. Olha o loco que mancada. Que bem que vai demorar meio século pra construir esse caçano. Ô, Void, sabe o que loco que você tinha falado? Uhum. Não, eu vou botar mais aldeão pra fazer. Vou botar tipo uns 3, 4. Não é melhor muro de pedra, não? É melhor muro de pedra. Fazendo esses murinhos aí. Muro de pedra. Pena que não dá pra falar no chat comum, cara. Deixa eu ver uma coisa. O problema é que não tem pedra pra tudo isso. Não é muito, não. Muro tem que parar. Os castelos custam mais. Ah, tem um infeliz... Não passou a 3600, eu acho. Ah, tu acha que eu não te vi, cara? Ah, velho. O cara veio com um funeral, cara. Balística? Balista e funeral, cara. Uau. Tá. Ah, deixa eu ver o que tem pra pesquisar aqui. Nossa, tem um monte de coisa besta. Muito bom. Mano, Metal não cansa. Ué, mano, tem que... Tem que encher o saco, né? Eu ainda não achei o infeliz que tá de besta aqui na base, cara. Mas eu vou achar daqui a pouco. Certeza. Ou o Sérgio também, né, cara? É, tem duas preocupações pra se preocupar ao mesmo tempo. A vida não tapar. Tá, vou pesquisar isso daqui. Isso daqui vai ser interessante. Ok. O Metal ainda tá aqui. Alve Maria. Ah, droga. Ah, eu não fiz muro de pedra ainda. Ah, droga. Eu não posso brincar com ele aqui. Então deixa. Errou. Ah, eu fiz umas pesquisazinhas mágicas aqui. Qual é a unidade especial do maluco aqui? Ainda bem que pouca joia se ligou de qualquer unidade especial dessa coisinha aqui. Ah, putz. Ele é de arqueiro, velho. Que bosta. Ei, bosta. Tá, eu vou... Já vou fazer uns negócios aqui. Ah, o Void já tá na Imperial, cara. Sim. E o Matheus é o Metal aqui que tá trollando. Não perde o cinema, hein, Void. Acho que não é mesmo, hein. Vai vendo esse Void. Daqui a pouco tô tancando todo mundo. Vou fechar as fronteiras aqui, cara. É, fecha aí tudo. Eu tô preocupado com as pesquisas aqui um pouquinho. Eu tenho que fazer os muros de... Preda também. Sim. Fechar as fronteiras. Vou fazer um negócio aqui, cara. Uma zoeirinha aqui. Duas mil Preda eu não uso pra nada. Olha quem veio... Quem apareceu aqui, rapaz. Quem? Sérgio. Sérgio? Cadê o Sérgio? Ele tá... Ele tá com... Com bastante coisa. Drag Race Games, você não era do chat do News. Você tá fazendo cross over aqui, né? Que louco. Eu não sabia que o Metal usava a Discord aí. Quando eu descobri, eu vinha pra cá, cara. Como assim você não sabia, cara? Mas o Sepol nem todo mundo me conhece no mundo, não. O Sepol, o Sepol, as coisas que eu vou falar depois... Não, não. Deixa eu ver. Eu e o Dragão dos Games temos uma história. Ele participava do Discord do News Game Club, inclusive a sua DM. Por isso o Metal nos chamou DM. E... Ele passou alguns meses lá e... Pelo jeito ele seguia fielmente o seu canal e conheceu você. E aí? A gente tá ficando da hora? Como é que tá? O que que cê acha? Gente, paca esse ouro na cabeça. Tá bom, mas precisa de um portãozinho pra gente passar. Zoar os caras. Ei, o Sérgio me destruiu aqui, bambiou. Preciso de sua ajuda, Karen. Bicho, eu tenho nenhuma tropa militar ainda. Vixi, eu tô vendo que ouro vai ser bão. Deixa eu pegar nesse mapa. O ouro vai ser bão, hein? O ouro vai ser bão, hein? Tem embaixo lá o metal, cê não viu? E eu tô vendo agora. Me entrega o ouro ou vai ser bão. Mas eu tô focado em outras coisas. Pega a conscrição no teu castelo, bambiro. Ajuda demais. Conscrição, conscrição. Cadê o castelo que eu tinha posto aí perto? Aqui. Ahn... Petardo e Tancar. Só as únicas duas coisas que tem. Pega a conscrição, vai liberar daqui a pouco, cara. Quando tu for pra Imperial. Ahn... Eu acho que não tá muito longe, não. Sei lá, deixa eu ver o que a gente precisa pra ela. Nossa, é carinho até. Dá pra eu fazer. Dá pra eu fazer rápido, rápido. Só precisa de tropa aqui na base do Sérgio. A gente precisa, cara. O Sérgio tá forte. É. Preciso de pelo menos pra defesa. Tô fazendo um ataque preemptivo aqui, né? Peraí, o Sérgio tá jogando? Ele trabalha? Tá. Posso ficar aqui, hein? Sérgio e o Metal, se eu não me engano? Uh, cavaleria com bunda de ataque contra edificios. Conscrição. Oh, uma dúvida Metal, tu deixou o tipo de vitória padrão? Só pra saber, qual a sua... Não, como que isso? Eu tô falando meia hora aqui, tô mutado. Qual a sua sua vitória, só pra saber? E esse lag aí? É, eu tô vendo. É, tá bonito. Ouro insuficiente. Ah, morre! Vamos ver aqui, né? Nossos ossos conhecendo os vizinhos. Eu quero ouro. Eu quero ouro. Você quer ouro? Ouro. Cara, os chineses têm uma habilidade muito boa, cara. Eu também tô em falta, ô, Sérgio. Ô, Metal. Oi. Que que esse monge querendo roubar uma... Relíquia aí? Que isso, mano. Relíquia o quê? Queria roubar o quê, mano? Ah, acabou todas as coisas. Ô, louco. Eu tô muito pra trás, velho. Eu também. Eu preciso de mais comida. Minha comida tá fazendo bem pouquinho. Madeira também. Madeira tá tão lento, pode ser bom. Vou fazer mais alguns aos deles. Ah, quanto de gold tu tem, hein, bombiro? Quanto do quê? Oito. De gold. 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 Oitocentos e vinte. Me dá um pouco aqui. Me dá um pouco de gold, por favor. Como? Ah, vai lá... Tem uma arma ali. Não, tem um... Tem uma... Uma ervinha lá. Tu clica em diplomacia, daí tu vai lá. Daí tu vai lá pagar tributo, daí tu clica no recurso. Amarelo. Em cima de mim. Ah, não. Na... Na área de diplomacia lá. Em cima da... Em... Em cima do... Do placar. É, e vocês tem grupo, tipo, você e o Mr. Bambino, mas quem? É... 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 Cadê o negócio? É... É... Macia. Neutro inimigo. Pagar tributo. Custo de vinte por cento. Obrigado. Obrigado. Sim. Ficou pouco. Vou pagar duzentos. Ah, já serve, já serve. Acordeu, Betão. O metal saiu? É... Outra coisa. Ah, droga. Esse ladrão aí, mano. Eu tô fazendo tropa agora. Ah, mano. Por isso que eu não tenho muitas, porque eu mandei fazer... É, mano. Então, eu tô falando meia hora, porque eu tô desligado de novo. Eu já roubei umas duas dele. Eu nunca peguei uma relíquia nesse jogo, cara. Acho que eu... Se tiver achievement de pegar relíquia, eu vou abrir agora. Eu jurei que você tava de olho nas relíquias, mano. Eu nunca peguei uma relíquia. Porque tinha uma na sua porta. O que é que é relíquia? É... Ouro grátis. Ouro grátis. Tem que... Ah... Bambino, ajuda aqui. Sérgio... O Sérgio atacando. Ai, Jesus. Eu tenho pouca tropa. Mais uma. É... Ele tá de petardo, cara. É, Bambino. Vai lá. Cadê? Você quer ajudar, Bambino? Vocês tão falando, meu amor? Que? Cara, tô no jogo. Tô jogando em grupo, o que que é no outro chat? Gente, vocês não conseguem me ouvir? Sim. Agora sim. Sim. Eu travou, cara. Eu tô sendo atacado por o Void. O quê? O Void tá te atacando? Começando. Jesus, tá me atacando com tudo. Mano, mas você tá... Mata. Ah, vagabundo. Vixe. Esse bambino é bravo. Tanto de coisas que o Void já tem, né, cara? Aí, Void. Vai lá. Apoio moral, hein. Você consegue. Me ajuda. Me ajuda. Tá me atacando com o Trabu. O importante é tirar esse mercado aqui. Não. Deixa meu mercado em paz. Deixa ele ser feliz. Não é por você. Você não entendeu o motivo. Mano, o Void fazendo zoeiro em mim aqui. Faz uns canhão, louco. Ó, louco metal. Como que você faz um negócio desse? Você mata o cara, é inocente. Nunca fez nada de errado. Nunca feriu ninguém. Muito errado com metal, né? Muito errado, cara. Muito errado, cara. Pera, eu tenho uma estratégia aqui, cara. Já era, ele tá consumindo toda a minha base. Pera que eu já sei o que fazer, cara. A parte militar já era, meus aldeões de pegar madeira agora vão pro Paco também. Muito bom. O que nós fazendo da hora aqui? Ponte de ouro não existe mais. Acabou o ouro. Quantos tiles que é o... O portão mesmo? Quatro. Quatro ou cinco, ó. Três. Três. Nossa. Da hora, o seguro. Minha fonte de comida também vai pro saco agora. Nossa, agora que eu vi uma zoeira aqui, cara. É, então. Nem pra me avisar ali, pô. Que mancada. Acabei de ver, mano. É nada. Pode, você vai voltar com seus dados? Talvez depois, não sei. Talvez depois. Tem um trabuco ali, do Sérgio. O cara destruiu a muralha, é muito bom mesmo. O que que vocês tão fazendo aí, seus puto? E aí? Também de dois. Hã? Age de dois. Dois? Dois? O que que tem o dois? Age de dois. Age Offenbares. Ah! Age Offenbares dois. Oh, da hora, hein, mano. Age é jogo de macho, mano. Bora lá, jogada na próxima aí também. Eu não sou macho não, mano. Agora vai, vai. Valeu, só falta o riso. Tô com nós agora, Metal. Fechou. Eu adoraria jogar, mas eu tô com tanto vídeo, tanto log atrasado que dá até desânimo, velho. Sim. É daqueles dias assim que eu olho e falo, não, mano, eu vou parar com essa pôr de canal, vou soltar pipa que eu ganho mais, mano. Soltar pipa. Mas aí eu vi tanta gente, tanta bicha reunida que eu tive que vir aqui e falar, uai, amega. Pronto, só matou. Aí, pode, meu. Os tropos tá chegando aqui. Não, só tava matando os negócios pro Bambino, não poder fazer mais aldeão. Oh, cara, engasguei. Cara, que molho indestrutivo é esse, cara. Um abraço, bom jogo pra vocês aí que eu vou fazer umas gravações aí. Falou. Um abraço, gente. Tá legal. Um abraço indestrutível é esse, tava trancando o negócio aqui. Cê viu a diferença, né, da muralha de madeira e a muralha zoada aí. Sim. Ai, eu tenho um construtor perdido no meio do nada. É. Ele só tá perdendo tropa, por enquanto. Sim. Agora eu posso reconstruir minha base num lugar diferente. Obrigado, trabalhador, por... Será que dá tempo de reconstruir a muralha, velho? E aí, foi embora por quê? Eu ia construir minha muralha agora, mas... Não deu. Ah, tem tropa ali, Void? Ah, não. Tem uns paladinos aqui da hora, mas... Eu acho que... O que não falta é a unidade de anticavalaria aqui. Eita, tem um murinho decente ali, atrás. Olha lá, chegou acho que um décimo da tropa, matou os cavalinhos. Ainda nem precisava voltar tudo. Me intervindo aí, se metendo na frenta também. Ué... Tô fazendo o que dá, né, mano? É. Daqui a pouco vai sobrar nem meu muro. Tem condutieri aqui. Mas eu não vou renunciar. Aff, você precisa de mais casa, velho. Parei de fazer casa há um tempo, esqueci. Eu preciso de casa. Vamos mudar a estratégia aqui, cara. Ô, louco, mano. Traz aí o escavão. Tentar me reestabelecer. Vou fazer a cravala, mas também vou fazer outra coisa. Os seus tropas tão me travando aqui, velho. Qual é? Deixa eu tirar eles daqui. Não, trava. Trava tudo. Trava tudo. Agora eu vou tocar a tropa, bambiro. Eles tão ferrados, cara. Vocês não têm ideia. Pode vir, pode vir. Eu sei quem tá de olho nessa zoeira. Que até tentou atacar aqui, né? Mas veio os murinhos e vazou. A gente tá de olho aonde. Ah, eu tenho alguns cavaleiros aqui ainda, na verdade. Ah, eu tava deixando o bambiro aí, mas ele tá seguindo, então... Não, vou continuar o jogo até o fim. Eu tenho um aldeão aqui ainda. Cadê minha aldeão? Eu tô sentindo que prata... Ah, tem prata aqui. Ô, Metal. Você que não curte umas zoeiras nas condições de vitória? Registro já é legal. Porque aí não tem essa de deixar aldeão. É só matar o rei que acabou. É. Mano, o que que é isso? Feitoria. Ele, se eu não me engano, concede todos os... Os recursos. Nossa tropa do Void, mano. Conceita todos os recursos. Tá no limite já. De unidade. Acho que é 20 a cada segundo, não lembro. Quer recurso pra alguma coisa aí, ouvi? É muito bom a feitoria. Não, cara. Tô de boa. Por enquanto. Ela me salvou a primeira vez no... Preciso fazer mais trabalhador essas coisas. Tô breve demais. Tô grande.